Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, mostra interesse em comandar a seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, avalia nomes para substituir Tite no comando da seleção. Dois nomes já foram consultados informalmente pela entidade. Além de Pepe Guardiola, do Master City, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, o italiano se mostrou aberto às conversas. O espanhol não demonstrou interesse em assumir a amarelinha, com foco no Mundial de 2026. Inclusive, ele acaba de renovar o contrato até junho de 2025 com o Master City. Por outro lado, Ancelotti mostrou disposição em conversar e aguardar a apresentação de um projeto para poder avançar em uma possível negociação. A condição, no entanto, é que o treinador só aceita tratar o tema quando o cargo estiver desocupado. Outro ponto que ele pretende é terminar a temporada no Real Madrid. Assim, assumiria a amarelinha só em junho de 2023. Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Caso as tentativas avancem, a CBF precisaria negociar a saída do treinador do time espanhol. Além disso, precisaria encontrar um interino para o cargo que deve comandar a equipe em Amistosos, na data FIFA de março ao começo de abril. O treinador italiano é um dos técnicos mais viteriosos ainda em atividade. Ao 63 anos, ele tem quatro títulos na Liga dos Campeões no currículo. Ele já foi campeão com o Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique e Real Madrid. Ancelotti é um grande amigo de Tite, que comandou a seleção brasileira por seis anos e se despediu na eliminação para a Colácia, nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, no Qatar. Mundo 2022, no Qatar. Mundo 2022, no Qatar.